Oi galera, aqui quem tá falando é o Felipe, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui meio que diferente, tá galera? Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, tá? Eu vou melhorando com o tempo, tá? Ah, galera, hoje eu vou tá aqui falando pra vocês dois tipos de gerenciamento, tá? Que geralmente eu utilizo Ah, eu peguei aqui um caderno, tá? E uma caneta pra eu tá anotando esses dois tipos de gerenciamento e explicando um pouco pra vocês, tá? Então, vamos lá Galera, eu vou levar em consideração uma banca equivalente a mil reais, tá? Vamos colocar aqui então uma banca de mil reais Galera, então tipo assim, o primeiro gerenciamento, eu vou tá explicando um pouco pra vocês O primeiro gerenciamento iremos por porcentagem, tá? Que eu utilizo também bastante, tá? Vamos supor, se você tem 5% de stop loss, você vai buscar 10% de meta, tá? Se você tem 3% de stop loss, você vai buscar 6% de meta Se você tem 1%... não Se você tem 2% de loss, você vai buscar 4% de meta, beleza? Você vai buscar 4% de meta Galera, o cabelo tá meio feio, não sei como é que tá, mas enfim, vai desse jeito mesmo, tá? Então galera, vamos... vamos tá falando O primeiro gerenciamento vai ser o de porcentagem, tá? O segundo gerenciamento, galera, vai ser o de até tomar um loss Eu vou explicar pra vocês aí, tá? Então vamos colocar mil reais aqui, né? E vamos colocar tipo, de 5% de stop loss e 10% de meta, beleza? 5% de stop loss com uma banca de mil reais é 50 reais 10% de uma banca de mil reais é 100 reais, beleza? Ou seja, aqui galera, você pode perder 50 reais, tá? E você pode buscar ganhar 100 reais, tá? Isso aqui galera, é o primeiro gerenciamento, tá? Lembrando que o stop loss tem que ser sempre o stop loss, né? Você tem que prevalecer seu stop loss e o seu stop win tem que ser sempre o dobro do seu stop loss Ou seja, você sempre tem que buscar mais, tá? Sempre buscando mais Agora vamos pro segundo tipo de gerenciamento, tá? Vou tá explicando novamente esse segundo tipo de gerenciamento Lembrando que uma banca de mil reais, tá? Então galera, como vocês viram aqui, vamos estar aqui vendo o segundo tipo de gerenciamento, tá? Galera, o segundo tipo de gerenciamento é o que eu utilizo bastante, tá? É o que eu mais gosto É tipo assim, você decide, não, você não decide praticamente onde você vai parar Você vai parar quando você tomar um loss, entendeu? Aí tipo assim, eu gosto de falar que você aproveita o surfamento Vamos supor, tipo assim, você surfa no swing, né? E para no primeiro loss Aí tipo assim, você aproveita as suas sequências boas de vitória E para na primeira sequência ruim, tá? No primeiro loss Eu vou tá explicando pra vocês aqui melhor no papel, tá? Vamos pra cá Galera, que nem eu expliquei pra vocês, tá? Ó, segundo tipo de gerenciamento, né? Vamos, é... Temos aqui mil reais, né? Uma banca de mil reais Vamos arriscar, sabe quanto? Vamos arriscar... Vamos arriscar 10% Não, não, 10% é muito, 10% é muito Vamos arriscar 2%, tá? Vamos arriscar 2%, tá? Vamos arriscar 2% aqui, beleza? 2% é 20 reais, tá? 2% é 20 reais Ou seja, o que iremos fazer? Temos 25 reais pra perder todos os dias E de que hora que vamos parar, né? Aqui, ó Parar, né? Parar que é igual Até Tomar... Eita Tomar o Primeiro Loss Ou seja, se você fazer a entrada de 20 reais aqui E você acertar Né? Aí você vai ganhar 18 Que é igual 38 Aí vamos supor que você taca 38 E vai lá e ganha 30 Aí você vai ganhar 68 Vamos supor que você tá com 68 E vai lá e... Tomou, tipo assim Aqui no 68 você toma um Loss, né? Aí menos 20 68 Menos 20 Que é igual 48 Aí aqui você já para Ou seja, você vai parar Sempre quando você tomar um Stop Loss, tá? Você sempre vai fazer o que aqui? Você sempre vai vir No Soros, tá? Ah, deixa eu escrever aqui Aqui, ó Soros Nível 2, tá? O que é Soros nível 2? Você vai começar Você pode estar vindo aqui, ó Pegando seus 20 reais E pode estar Como a gente Como estamos num cenário Num cenário bem É importante E não tende a respeitar muito Price Action Pra quem opera price Você pode vir aqui Esses dois E dividir em dois Entendeu? Que vai dar 10 reais Aí você vai ter duas tentativas Aqui de encaixar um Soros nível 2, tá? Você pode estar encaixando Um Soros aqui nível 2, tá? Beleza, galera? Deu pra entender aí um pouco? Vamos dar continuidade aqui Aí vamos supor O que é no Soros nível 2? É isso aqui, ó Se você tacar 20 E acertar 18 Aqui vai ser Uma entrada Se você Que vai dar 20 Com mais de 8 Vai dar 38, né? Se você tacar 38 E ganhar 30 Que é igual 68, né? E aqui Aí aqui Deu duas entradas Não Aqui deu mais Uma entrada, né? Uma Aí um mais um Que é igual a dois Ou seja Você fez aqui duas entradas Você foi o que? Soros, tá? Você foi no Soros Nível 2, tá? Você foi no Soros aqui Nível 2 Beleza? Deu pra perceber um pouco? Esses dois tipos de De gerenciamento, tá galera? Beleza? Ó Podem tá tirando o print aí Pra quem quiser Galera Esse foi um tipo De gerenciamento Um pouco Diferente Eu acho que Sei lá Acho que Quase ninguém Usa esse tipo De gerenciamento O primeiro gerenciamento De porcentagem Eu acho que as pessoas Utilizam sim Esse gerenciamento De porcentagem Mas tipo assim Esse gerenciamento aí Que eu costumo fazer Bastante Que eu estou Utilizando ele agora Que é o Até tomar um loss Eu Tô me saindo muito bem Mano Tô me saindo muito bem mesmo E tipo assim Eu acho que vocês vão se sair muito bem também Beleza? Então tipo assim galera É Mano Esse gerenciamento aqui De até tomar um loss Só vai atrapalhar Que nem eu falei Só vai atrapalhar Se você não tem um psicológico Um psicológico emocional bom Entendeu? Se você não tem um psicológico ainda E um emocional bom Vai te atrapalhar sim, tá? Porque Você vai começar a fazer muitas entradas E quando você tomar um loss Você não vai aceitar Tá? Então o que eu aconselho? Galera Tentem fazer esse gerenciamento O primeiro ou o segundo Tá? Lembrando que eu usei isso Com uma banca de mil reais Só que não necessariamente Você precisa Tá usando uma banca de mil reais Entendeu? Você não precisa Tá com uma banca de mil reais Você pode tá com uma banca de vinte Com uma banca de dez reais Com uma banca de cinquenta Entendeu galera? Então tipo Não precisa necessariamente Tá com uma banca de mil reais Entendeu? Você pode tá fazendo o gerenciamento aí De acordo com a banca de vocês E de acordo com O quanto que você aceita Perder no dia Beleza? Lembrem disso, tá? E lembrando galera Pra quem vai utilizar O segundo gerenciamento Coloquem aí O tanto que vocês Conseguem perder no dia Que é muito importante Pra não Prejudicar o seu psicológico Pra você conseguir aceitar Suas percas Porque tipo assim Esse gerenciamento galera Você tem duas opções Ou você pode dividir Lembrando falando Do gerenciamento dois Ou você pode dividir Por dois Que nem fizemos aqui Vinte divido por dois Que é dez Ou você pode tacar Os vinte de uma vez Só que o que eu falei Pra você dividir por dez Por que tipo Por dois Porque tipo assim De vez em quando O mercado não tá respeitando Price Action Pra quem opera Price Action Tá percebendo Que tá rompendo fácil Colatividade tá alta Velas estão esticadas Tá um pouco estranho O mercado ultimamente Todo mundo sabe disso Pra quem tá operando Aí todos os dias Então tipo assim Dividindo em dois Você tem uma probabilidade De Como é que eu posso te dizer De se sair melhor Entendeu Se sair melhor Conseguir encaixar Um pouco de Um pouco de win Ou então se tomar loss Conseguir Ter um pouco de mais Entrada pra fazer Entendeu Ter uma oportunidade a mais Entendeu Porque tipo assim Espera o mercado Dar uma normalizada Aí quando o mercado Dar uma normalizada Você vê que o mercado Já tá respeitando Novamente o Price Entendeu Respeitando bem No seu horário Que você costuma Operar ultimamente Aí você não precisa Dividir mais em dois Você já Já chega atacando Os 20 Entendeu Lembrando o gerenciamento De mil Caso se você tiver Uma banca de 20 Se você tiver Uma banca de 20 Na minha opinião Se eu tivesse Uma banca de 20 O que eu iria fazer Eu iria começar A operar com 5 reais Mas como o mercado Tá um pouco instável Ultimamente Eu iria atacar 2,50 Aí eu acertando 2,50 Eu vou ganhar uns 2 reais Vai ser 4,50 Aí eu pego 4,50 Taco Ganho Ganho Calma aí Calma aí Pera aí Que eu buguei Eu taco 2,50 Ah tá Ganho 4,50 Aí eu vou Ataco 4,50 Ganho 4 Que vai dar 8,50 Entendeu Aí isso já foi Em soros nível 2 Entendeu Aí você para Os soros nível 2 E reseta Volta pra 2,50 Entendeu galera Ou então se você achar Que tá preparado Que tá respeitando o mercado Você vai lá E se tiver uma banca de 20 reais E quer operar um pouquinho Agressivo Já começa tacando 5 reais aí E tenta aí E para no primeiro loss Beleza Então galera Esse foi o vídeo Foi um vídeo Um pouco diferente Muito diferente mesmo Eu tô melhorando Tô tentando melhorar A qualidade do vídeo Então comentem Abaixo aí O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês acharam Esse vídeo bom Se vocês acharam ruim Qual ponto Eu poderia melhorar mais Beleza É um vídeo Meio que diferente Pra mim E etc Eu tô agora Reinteresando O canal aí Os vídeos Todos os meus vídeos Em 1080p Melhorando a qualidade Do canal E é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Beleza Se vocês gostar Deixa o like Não se esqueça De comentar Que eu leio Todos os comentários Respondo todo mundo também E é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Falou E um abração Tchau Tchau